Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Bem-vindo a mais um Fechamento Touro de Ouro! E hoje, gente, passou um furacão nas bolsas de todos os mercados mundiais. Pra você ter uma ideia, teve uma hora que a Bitcoin tava afundando mais do que 30%, depois subiu mais do que 30%. Mas não se engane, fechou no negativo, tá? Só pra você ter um ponto de referência, uma ação que cai 50% tem que subir 100% pra voltar no preço que tava. Bom, e por que que Bitcoin caiu tanto? Caiu porque a China proibiu o uso de Bitcoin por lá. Você não pode usar ela pra comprar ou vender as coisas. Só se for o Yuan eletrônico lá, né? O Bitcoin não tem uso na China mais. E isso arrebentou com os Bitcoins na parte da manhã. Bom, o dólar também se acolheu com força. Passou o dia oscilando, tava volátil, mas depois na hora do almoço tava no 0x0 e na parte da tarde disparou, subiu com força. Depois que o Banco Central americano divulgou a ata da última reunião de juros do FONC, que é o comitê que decide sobre os juros lá. Seria o equivalente ao nosso cupom. Pela primeira vez depois da crise, a ata traz a possibilidade de discutir a redução dos estímulos nas próximas reuniões. Ou seja, na próxima reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, eles podem conversar sobre a possibilidade de parar de injetar dinheiro na economia americana pra evitar a inflação. Gente, esse era o maior medo de todo mundo. Isso fez com que os juros dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, o pai de todos os mercados, estressassem e subissem. E se eles sobem, as bolsas caem. Foi isso que aconteceu hoje. Aliás, se os juros sobem por lá, pressiona o dólar pra cima, porque os investidores internacionais perdem o ímpeto de investir em produtos de renda fixa por aqui ou em qualquer outro país emergente. Fica mais atrativo investir lá nos Estados Unidos. E aí eles têm que vender o real e comprar o dólar. Lá, tá? Bom, isso também coloca pressão na nossa taxa Selic. E eu tenho certeza que o Banco Central brasileiro vai levar essa nova situação em consideração na reunião que vem pra decidir os juros, pra decidir o tamanho da alta dos juros aqui no Brasil em junho. Bom, o dólar terminou o dia cotado aos R$ 5,31. Aqui fica até melhor de ver. Aos R$ 5,31. Com quase 1% de alta. E a nossa bolsa até que se comportou bem, dado o tamanho da tempestade que varreu o planeta hoje. Ela parecia uma corrida de ursos pelo mundo. Fora, urso! Bom, a bolsa fechou no negativo aqui no Brasil com a queda das commodities, petróleo, mas principalmente minério de ferro, que despencou quase 4% dessa madrugada na China. Tá muito volátil minério de ferro na China, gente. Tá fogo. Bom, e essa situação derrubou com força vale, que foi a ação que mais machucou o nosso índice hoje. O Ibovespa terminou o dia cotado aos 122.636 pontos, com 0,3% de queda. Ô, gente, vale destacar que a Eletrobras subiu mais do que 3% hoje, de novo, com as conversas sobre sua privatização, avançando na Câmara. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã, aqui na Jovem Pan, 10 para as 8 da manhã, no Minuto Toro de Ouro. Eu sou o Pablo. Boa noite. Força, tourinho! Força, tourinho! Fechamento Toro de Ouro, com Pablo Spayer.